É o seguinte, Ana, eu não sou aposentado, eu vivo do ferrão no fogo, puro. Tem vez que lá na prefeitura, lá na assistência social, tem cesta base, e tem vez que não tem. O governo, o Pettax, ele pôs 100 reais para pegar de alimento, mas como ele perdeu, ele cortou. Agora o Pettax voltou, o outro, o Mauro Mendes, voltou a dar 50. Como é que eu vou fazer para eu pagar luz, água, tudo, comida, com 90 reais? Chamei você aqui, e o rapaz, pode mostrar que eu não estou mentindo. Porque às vezes, muita gente não está mentindo, mas eu já estou pedindo. Ou seja, para o maior dos seus vinhos, para o maior disso, para dizer que eu não estou mentindo. O que o senhor precisava de ajuda? É de matéria de construção, né, minha filha? Quem pudesse, algum fazendeiro, algum empresário, o prefeito, o vice-prefeito, o que for. A enchente já veio aqui, a enchente já veio aqui, já, duas vezes. E eu não tenho coisa, de eu me fazer uma casa, eu não tenho. Um voto nosso, vale muita coisa. Um voto meu, um seu, do rapaz, vale muita coisa. Exceto por uma hora dessa, eu não vou precisar de uma coisa dessa. Quatro anos. Só que aqui, eu agradeço a Deus, que o povo quer, o povo quer muito voluntário. E se você precisar de uma cesta mais, ajuda todo mundo. E se você precisar de uma cesta mais, ajuda todo mundo, mas para o outro lugar, não ajudava. E eu estou mentindo. É uma situação difícil que o senhor vive, né? É difícil, mano. Estou doente, estou nele, todo dia, eu tenho que ir no hospital, eu tenho que ir no posto. Todo dia. Eu sofro de hérnia, eu sofro de... Eu tenho próstata, eu tenho tudo. Não posso fazer nada, mano. Nadinha. O senhor já tentou entrar com a aposentadoria? E aí, o treinador está na justiça, está na mão do juízo. Mas não sai, eu não sei por que não sai. Eu quero que Deus, que o povo olhe por mim. Porque trabalhar mais, eu não aguento trabalhar mais. Eu estou na paz do lado dos idosos, né? Eu sou rapazinho, de 16 anos. Eu sei o que eu quero te falar. Alguém que pode me ajudar com material de construção é bem-vindo. O modo de eu construir, eu vou ter a cara para mim, porque aqui está perigoso. Uma hora o rio é... É porque eu sei que filmou. Aqui não dá cinco praças. Aqui já largou tudo. Tudo. Água do rio. O que é que eu posso fazer? Eu quero que o povo olhe por mim e eu vou orar por eles, os que me ajudaram. Que nunca é de faltar. Eu vou fazer um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais. Obrigado.